Música Boa noite, o escritor Luiz Fernando Veríssimo está internado em estado grave no hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Rafael Varela? O escritor de 76 anos está com uma suspeita de infecção. Veríssimo foi internado ontem no final da manhã aqui no hospital Moinhos de Vento. Ele está na CTI. De acordo com o último boletim médico, seu estado é grave. O escritor está sedado e depende de aparelhos. De acordo com a esposa Lúcia Veríssimo, o primeiro sintoma foi sentido na última sexta-feira, uma forte indisposição, quando Veríssimo participava de um evento literário em Araxá, Minas Gerais. Hoje à tarde, nenhum familiar foi encontrado no hospital para dar entrevista. Mas nós fomos informados de que o quadro de indisposição acabou evoluindo para uma forte gripe, motivo da internação. Rafael Varela para o Ubra Notícias. Funcionários do grupo hospitalar Conceição suspenderam a greve iniciada ontem por prazo de 10 dias. A decisão foi tomada durante a assembleia realizada na tarde desta quinta-feira. 80% dos servidores continuaram trabalhando durante a paralisação. Mesmo assim, os pacientes reclamaram da demora no atendimento. Os funcionários reivindicam um reajuste entre 40% e 70%. Uma nova assembleia foi marcada para o dia 5 de dezembro. O prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão do TSE, que o considerou inelegível por ter participado de uma inauguração durante a campanha para a Prefeitura da cidade em 2004. Como Zimmermann venceu a disputa realizada em outubro, uma nova eleição deve ser realizada. Nas ruas, a população vive a incerteza de não saber quem vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. A gente depende do prefeito, para tudo, para os postos de saúde, para o hospital. Então fica um negócio meio difícil, né? Com o prefeito lá dentro desse jeito, imagina que sem ninguém comandando, como é que vai ficar a saúde, como é que vai ficar nós aqui? Após essa punição em 2004, Tarcísio Zimmermann foi eleito deputado federal em 2006 e prefeito de Novo Hamburgo em 2008. É por ter vencido essas duas eleições, sem contestação da justiça, que o atual prefeito acredita poder reverter a situação no Superior Tribunal Federal. Não se aplica a lei da ficha limpa para o episódio da participação em uma inauguração lá no ano de 2004. Foi um pouco assim, o espanto do ministro Marco Aurélio de Mello, ontem à noite, quando ele dizia, mas como é possível que um cidadão tenha o seu registro assegurado pela justiça eleitoral em 2006 e 2008 e agora venha a ter seu registro negado por conta de um episódio de 2004. Como essa decisão pode demorar, o atual prefeito já mobiliza os partidos de coligação para a disputa da nova eleição. Nós estamos analisando, nos próximos dias nós deveremos tomar uma decisão em relação a isso. Ou será o Tarcísio ou será um outro candidato. Conversar com os partidos e vamos definir uma candidatura. Esse especialista em direito eleitoral aponta que após a decisão apertada do Tribunal Superior Eleitoral, que teve um placar de 4 a 3 contra Zimmermann, a decisão do Supremo ainda é difícil de ser projetada. É um processo naturalmente complexo, que envolve questões relacionadas ao direito de candidatura e que se deparou, perante a decisão do TSE, pela quarta análise jurídica do mesmo fato, que vai discutir novamente alguns aspectos, mas que certamente, em razão dessa divergência entre os ministros, ela será tomada por maioria, não por unanimidade. Para o advogado, toda essa confusão poderia ter sido evitada se o julgamento dos casos fosse realizado de forma mais ágil e antes da eleição. Infelizmente, nós estamos verificando esse tipo de acontecimento muito tempo depois da eleição. Então é necessário reformular a estrutura da justiça eleitoral, é necessário que a legislação seja aperfeiçoada e que fundamentalmente questões como esta não se deparem no pós-eleição, mas no pré-eleição. Em São Leopoldo, quem for flagrado desperdiçando água pode ser multado em até 300 reais. O decreto entrou em vigor nesta quinta-feira. Desde o início do mês, os moradores já convivem com o racionamento de água das nove da manhã às três da tarde, em sistema de rodízio entre as cinco regiões da cidade. Enquanto ensabou os pratos, dona Rosana deixa a torneira desligada. É uma prática comum na família Barcelos, que não conta com caixa d'água. Um mês que tivesse, a gente economizaria, porque é lema da família. Já é uma prática. Sempre, fazem 20 anos que moramos aqui, é sempre economia total. O baixo volume de chuva e o crescimento no consumo de água levaram a cidade ao racionamento de seis horas diárias. Só estão livres os moradores do centro e do bairro Fião. O rio que abastece o município já atingiu um nível crítico, de acordo com a defesa civil. A cada dia que passa, a situação está mais complicada no Rio dos Sinos. Como a gente pode perceber, ele está muito raso. Lá no fundo, já dá até mesmo para ver a margem. Está a mais de um metro abaixo do nível normal. E a orientação da prefeitura é para que a população não desperdice água. Quem fizer isso, pode até mesmo ser multado. A multa varia de R$ 150 a R$ 300. O decreto foi assinado nesta manhã na prefeitura. E não lavar carro, lavar calçado, essas coisas que prejudicam e desperdicam muita água. E ela só é aplicada em uma reincidência da irregularidade. Se não tiver reincidência, não terá multa, terá apenas uma notificação. Outro fator que levou ao racionamento são as obras do novo sistema de captação do Rio dos Sinos. A nova estação de água bruta, ela consiste em uma obra que ampliará a nossa capacidade de captação dos atuais 800 litros por segundo para atingirmos até 1.200 litros. A obra é uma obra que já está na sua concepção projetada para que tenhamos posteriormente uma fase em que se tem uma ampliação a 1.500 litros e por exterior a isso 3.000 litros captados. Para ajudar na concentração, a principal aposta do serviço de água e esgotos de São Leopoldo são ações de educação ambiental, lição que dona Rosana sabe de cor. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, o que vai ser deles daqui a uns 20 anos? Que é o que a gente mora aqui, né? Eu não vou estar aí, mas e eles? O que a gente vai deixar para eles? E o Rio dos Sinos? Se a gente não cuidar hoje, o que vai ser daqui a 20 anos? Isso aí. A seguir, dia de muito calor e chuva no estado. Mais detalhes na previsão do tempo. Até já! Terminam no dia 30 de novembro as rematrículas nas escolas municipais de Porto Alegre para o Jardim B nível fundamental e médio. Os alunos que não forem rematriculados perderão as vagas nas instituições para o ano que vem. Mais informações no site da Secretaria Municipal da Educação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma